Neste domingo 5 de novembro, o primeiro domingo da volta ao paraíso, com a unção da santificação sobre sua cabeça, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, em quebravel, em lavalável, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Música Muito bom dia, uma ótima sexta-feira, sextou pra você, meu amigo, sextou pra você, minha amiga. Foi sextou com muita informação aqui nesse dia 3 de novembro, e o Balanço Geral amanhã trazendo muita, vou te dizer, não só notícia, nós trazemos também pra você, fatos que vão mudar o seu dia e como vamos ajudar o teu dia, a gente já começa também trazendo essa imagem aqui, pode colocar, imagem de São Paulo nesse início de manhã. Uma Avenida Paulista começando aí, meio a nebulosidade, há um dia um pouco mais frio, começa frio, tá? Mas daqui a pouco essa temperatura promete trazer aí uma sensação de abafado. Avenida Paulista nesse momento com trânsito tranquilo, marginal de ET nesse momento, aí também sem trânsito. Clima de feriado em São Paulo, o sonho de qualquer motorista encontrar a cidade com esse fluxo daí, ó, tranquilíssima na Avenida Paulista. O nosso motolink se espalhando pelas principais avenidas aqui da cidade, temos aí marginal do Rio Pinheiros nesse momento, é isso? É marginal do Rio Pinheiros essa? Tietê, perdão, gente, marginal do Rio Tietê nesse início de manhã com fluxo até intenso e agora marginal do Rio Pinheiros, sim, pra quem começa essa sexta-feira com 17 graus. Tivemos aí um pouco de 16, uma sexta-feira que começa fria, mas que começa também com toda a nossa equipe girando por São Paulo nesse momento. Minhas amigas Paola, Viana, Mônica, Simões, que já estão preparadas e trazendo muita informação pra você. Bom dia, meninas. Quero começar com a Paola, Viana. Minha amiga, bom dia pra você. A Paola tá aqui, gente, pra falar de um caso que aconteceu e que assustou funcionários de uma farmácia na zona sul de São Paulo. Eles estão aterrorizados. Conta pra gente o porquê, Paola. Por que tanto medo dentro dessa farmácia? Bom dia. Bom dia pra você também, Dionísio. Bom dia a todos. Mais pessoas que foram vítimas da violência, Dionísio. Nós viemos aqui onde tudo aconteceu, na frente dessa farmácia. Olha aqui, câmera de segurança bem ali registrou a ação desses dois bandidos. Quando eles chegam aqui, eles chegam num veículo branco, param aqui na frente da farmácia. Enquanto um observa toda a movimentação, o outro entra na farmácia. Eles primeiro abordam uma farmacêutica, vão lá pros fundos da farmácia. E essa mulher, muito assustada, ela é obrigada a abrir o armário e retirar todos os medicamentos. São remédios controlados que eles levaram. A gente já sabe, segundo a polícia, que eles usam esses remédios pra quê? Pra vender no mercado paralelo, né, Dionísio? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui, olha, do lugar. É uma rua bem residencial, tem várias casas, vários prédios. E um detalhe curioso, viu, Dionísio? Andando um pouco mais, descendo essa rua, cerca mais ou menos de 600 metros daqui, tem o quê? Uma base da polícia militar. Mas nada inibiu a ação desses dois assaltantes. A polícia está agora analisando as imagens das câmeras de segurança. Pra quê? Pra tentar identificar esses dois ladrões que aterrorizaram, como você disse muito bem aí, todos os funcionários dessa farmácia, Dionísio. E a imagem tá aí, viu, Paola? Você tá falando, e quem tá acompanhando o Balanço Geral amanhã, já vê também o circuito interno de segurança da farmácia, que mostra o momento da chegada dos criminosos. Essa é a saída, tá? Esse é o momento em que eles saem correndo, entram num veículo que estava parado na esquina e conseguem fugir. Mas coloca lá pra mim a chegada dele. No momento que os funcionários estão lá fechando a porta, eles entram, rendem a funcionária, coloca todo mundo pra dentro e começa a fazer um verdadeiro limpa dentro desse comércio. O segundo criminoso chega, o primeiro fecha lá a porta, pra que eles consigam agir com mais tranquilidade, e começam aí os momentos de terror. Como a Paola falou, eles terminam pegando os remédios de uso controlado, além do mercado paralelo, mercado clandestino que existe com a venda desses medicamentos, alguns deles são utilizados, inclusive, como entorpecente por eles próprios, pra, segundo eles, cometer outros crimes. Eles terminam fazendo essa venda pra quem consome drogas também. Muitos desses remédios terminam aqui na área central de São Paulo, ali no que a gente chama de resto da Cracolândia. Aquele grande volume de consumidores, de dependentes químicos, que toda vez que tem uma ação policial, termina encontrando também medicamentos que provavelmente foram furtados de farmácias. Essa é a informação da Paola Viana. Agradeço, minha amiga, mas daqui a pouco você volta com a gente e eu passo a falar com minha outra amiga, Mônica Simões, que nessa sexta-feira, infelizmente, chega falando de violência também. Por quê? Porque duas pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros com policiais da Rota. Mônica, o que é que aconteceu, minha amiga? Como é que foi essa ação que terminou aí nessa troca de tiros? Bom dia pra você. Oi, Dionísio. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha só, antes da gente falar o que aconteceu, eu vou mostrar aqui o cenário, Dionísio, porque a perícia acabou de chegar aqui no local. Então, esse carro branco que o Rincon Cirilo mostra ao vivo pra gente, estavam os dois suspeitos. Então, eles roubaram esse carro de um taxista. Foi aí que começou esse crime. Primeiro, roubaram o carro desse taxista e aí, com esse carro, começaram a fazer vítimas aqui no bairro Catarina, que fica na zona sul de São Paulo. Então, eles assaltaram o taxista e, pelo menos, outras duas vítimas. O que esses suspeitos não esperavam é que uma das vítimas acabou acionando a polícia e as viaturas mais próximas que estavam aqui do local eram as viaturas da Rota. Então, com a placa desse carro roubado, desse táxi, os policiais da Rota conseguiram localizar e aí começou uma perseguição alucinante pelas ruas, Dionísio. Em alta velocidade, esses criminosos começaram a fugir das viaturas da Rota, mas não teve jeito. Eles foram cercados e aí trocaram tiros com os policiais. Eles atiraram de dentro do carro e aí, sim, a Rota revidou. Os dois suspeitos foram baleados. Segundo informações que colhi aqui no local, agora há pouco, até mesmo com os policiais da Rota, eles disseram que um deles foi socorrido até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro passa por cirurgia em um hospital aqui na zona sul de São Paulo. Então, a gente vê ali o trabalho da perícia. O que eles estão fazendo, Dionísio? Eles olharam aqui, vou pedir para o Rincol mostrar, tem uma câmera bem aqui em cima de um comércio. Olha só, Rincol chegando com essas imagens. Então, eles olharam essa câmera, cercaram ali o veículo branco, estão ali colhendo as cápsulas. Tudo isso vai ser periciada. E claro que a equipe da Rota fica por aqui até o final. Viu, Dionísio? Você tem imagens aí ao vivo. Mostra essa ação rápida feita pela Rota. Polícia Militar, mais uma vez, trazendo uma resposta rápida à população aqui em São Paulo diante desse índice de criminalidade, de violência que termina assolando todo mundo. E eu já convido para participar com a gente, já que o assunto é polícia. Comandante Diógenes Luca, muito bom dia para você. Diago Gardinale, meu amigo, muito bom dia. Comandante, ação rápida. É isso que a gente espera da Polícia Militar sempre. É verdade. Bom dia, Dionísio. Bom dia, Gardinale. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral amanhã. Que alegria poder compartilhar aqui uma ação bem sucedida da polícia. A Rota é um batalhão de elite, Dionísio. E o que acontece? Hoje a polícia desenvolveu um método chamado acompanhamento e cerco. A antiga perseguição policial, que era muito mais focada numa viatura atrás de um veículo em fuga, hoje é uma prioridade fazer o acionamento via rádio, para fazer o cerco. Então, na mesma força que o policial vai acompanhando, com cautela, para não gerar efeitos colaterais de pessoas que estão passando pela rua, vai com cuidado. E até a preservação do próprio policial, há uma atenção em fazer a comunicação desse acompanhamento via rádio. E aí o que acontece? Como a polícia hoje tem viaturas espalhadas em vários locais dentro do policiamento programado inteligente, que é algo que a polícia tem feito hoje, a chance de cerco fica maior. O bandido fica com menos opções. E aí, quando chega na hora da abordagem, a opção é do criminoso. Se ele resolver se entregar, vai ser preso. Se ele força a barra, a polícia vai atirar, sem dúvida nenhuma. E foi o que aconteceu nessa ocorrência, Dionísio. E isso diminui o risco da população envolvida ser lesionada ou ser feita de refém? Porque como existe um cerco, o trajeto, provavelmente, dessa perseguição é menor, comandante. Isso é uma coisa muito importante que você falou. Antigamente, havia tanta gana de pegar o criminoso, que nesse afã, muitas pessoas ficavam em risco. Uma pessoa que está atravessando uma faixa de pedestres, uma pessoa que parou num farol e passa o criminoso, sem respeitar nada, tinha muito risco. Hoje, a polícia entende que, para pegar um criminoso, não pode colocar em risco pessoas inocentes. E essa é uma frase que eu tenho falado aqui. Nunca, jamais, para pegar um criminoso, vale colocar um inocente em risco. A polícia observa isso. Por isso, o método acompanhamento e cerco. Essa é a medida mais eficiente. E dessa vez, deu certo. Deu certo. Aproveitou que a rua estava um pouco mais vazia. Graças a Deus, uma ação rápida da rota. Infelizmente, nós temos aí essa troca de tiros. E, Gardinale, você que conhece isso na prática, se acompanha tanto durante as madrugadas, é uma ação que termina trazendo segurança para a população, né? Porque quando a gente vê um carro roubado de um motorista de aplicativo, perseguição nas ruas, população assustada, tem farmácia aí próximo. Quando a gente vê essa cena, a população tem certeza de que a segurança dela está acontecendo e está acontecendo com muita brevidade. É verdade, Dionísio. Bom dia a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. É a resposta da polícia à ação dos criminosos. Uma estratégia que envolve vários elementos, como você bem colocou. O carro de procedência duvidosa, o comércio, a possibilidade de um sequestro, de retenção de vítima em cativeiro, motorista de aplicativo que não consegue mais trabalhar em segurança porque não sabe se o cliente que entra no carro é realmente cliente ou é um criminoso, porque muitas vezes se passa de cliente para poder render o motorista. Então, essa resposta da rota, a resposta da polícia, ela é necessária para a manutenção da ordem pública. E um detalhe a mais, né, Dionísio e Gardinale. Tudo isso deu certo porque a vítima teve a percepção, teve ali a iniciativa de ligar rapidamente para a polícia. Aí você fecha o circuito, né? A vítima realmente acionou a polícia de forma rápida, o Copom já fez o seu trabalho, o policiamento territorial também e a rota conseguiu bem executar essa missão. Ele passou a trajetória para as equipes da Polícia Militar, do trajeto que estava sendo feito aí por esse criminoso. São 5 horas 11 minutos, gente, olha como está a paulista nesse início de manhã. Nós tínhamos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão para chuva durante a madrugada. Eu não vi chuva, eu apaguei, passei a noite sem perceber a chegada de chuva de frente fria, mas a gente sabe que tem uma ação aí provocada por ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, uma frente fria que se instalou no litoral do sul do país, tem ar quente úmido vindo do norte da Amazônia, descendo e trazendo precipitações que podem atingir São Paulo nessa sexta-feira. Segundo alguns meteorologistas, vai ter chuva rápida, mas isso a gente vai acompanhar aqui nesse início de manhã no Balanço Geral. E às 5h11, gente, vem pra cá. O Mundo Record está esperando você com muita diversão e muitos prêmios. Saiba mais com a Cícia e Humberto. Meus amigos, podem chegar! Valeu, minha gente! Muito bom estar aqui com vocês agora, hein? Agora, atenção, que a gente está aqui pra falar das vantagens de ser assinante do Mundo Record. Minha gente, são várias, viu? Assinando, você aí tem acesso a uma plataforma cheia de diversão. E de quebra, você concorre a prêmios incríveis. Vou te contar. Tem carros, motos, várias compras de até 20 mil reais e muito mais. É prêmio bom que não acaba mais, né? E tudo isso só por 5 reais por semana, gente, é barato. Faça sua assinatura usando o seu cartão de crédito, débito ou pelo Pix. Mas atenção, hein? Pix somente pelo QR Code gerado dentro da plataforma na ativação da assinatura, tá bom? E atenção, hein, minha gente, que semana que vem tem sorteios extras. É isso mesmo, pra todas as regiões do país, tá? E no dia 14 de novembro, você aí que é assinante de ouro, vai se dar bem demais. Prêmio exclusivo, gente. Um Mobi avaliado em mais de 62 mil reais. E daqui a pouquinho, no Hoje em Dia Você Não Pode Perder, tá saindo um Vale Compra de 2 mil reais. E amanhã, gente, no Fala Brasil, tá saindo um turbinado, tá? Vale Compra de 10 mil pra você. E o Vale Compra te dá um mundo de possibilidades. Olha aí. Um fogão moderno e novinho, você vai encontrar o que tanto sonhava. Arrase na limpeza do dia a dia, antes que a limpeza do dia a dia, arrase com você. Olha só que legal, o seu Vale Compra pode virar uma sala como essa, com tudo novinho. São milhares de opções de produtos pra sua casa. Você aí, não perca mais tempo, assine agora e venha também fazer parte do nosso Mundo Record. Tá vendo só? Então concorra, ainda hoje, é um Vale Compra de 2 mil reais. 5 e 13 agora? Ô, Gardinale, a gente já começa rodando com você também informações disso que tá acontecendo em Gaza, continua acontecendo em Gaza nesse momento. São imagens da ação das tropas israelitas.